Lápis, cadernos e muitos preparativos. Com as atividades presenciais liberadas, são dias de pura expectativa. O Cauã, que tem seis anos, já está organizando os materiais escolares. Conhecer mais amigos, brincar, aprender a escrever. Vai ser muito legal, estou certinho. As medidas de segurança são determinadas pelo Ministério da Educação, com recomendações também dos estados e municípios. A imunização das crianças a partir de cinco anos, reforça a retomada da rotina normal do ano letivo, que contará com 206 dias na cidade. Os ambientes precisam se manter arejados e sem aglomerações. Vamos sim estar todos preparados, seguindo todos os protocolos, uso de máscara, alquim gel, distanciamento, tudo que for pedido e necessário. A gente tem também todos os andares, corredores, lavabos, preparados com sabonete, papel higiênico, tudo preparado para os alunos, além dos banheiros e os demais lavatórios que já existiam na unidade. Em mau estado de conservação, algumas escolas municipais, depois de uma recomendação do Ministério Público, recebem reparos emergenciais. Durante a pandemia é sempre bastante difícil a gente fazer planejamentos. É necessário que a gente faça sempre planos alternativos. Por isso que as condições epidemiológicas permitirem que a gente continue no modelo que está planejado até agora, vai permitir que a gente avance com o presencial. Se eventualmente a gente tiver situações de insegurança para os nossos estudantes e nossos profissionais de educação, então nós faremos algum tipo de alteração de plano e poderemos considerar, por exemplo, o plano de ensino híbrido. Mas não é essa a proposta de momento. A volta às aulas em campo será no dia 7 de fevereiro. Somente as unidades da Secretaria de Educação atendem 55 mil alunos. Por enquanto, não há definição se o passaporte da vacina será exigido pelas escolas. O uso de máscara segue obrigatório para estudantes e professores. Na hipótese de casos suspeitos de covid-19, a comunicação deve ser realizada imediatamente aos técnicos da atenção básica, vigilância e promoção de saúde. A variante Ômicron, com um alto poder de contaminação, pode ter os sintomas manifestados de 2 a 12 dias após o contágio. A posição da escola é que nós somos sempre favoráveis à vacinação completamente. Porém, também temos a posição de que deixamos que os pais tomem a decisão definitiva da parte dos pais se vacinam ou não vacinam. As lições mais lembradas pela garotada, desde agora, são cuidados como lavar as mãos e utilizar álcool em gel, além de zelar pelo distanciamento social sempre que possível. Acompanhado do irmão Carlos Augusto, Carlos Rafael também está pronto para voltar aos estudos. Eu quero estudar para aprender a estudar, conhecer mais amigos e brincar.